Refinanciamento. Olha só a pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. Quem não estiver conseguindo pagar um financiamento, pode pedir para o banco diminuir o valor? E aqui eu vou demorar um tempinho que eu quero dar algumas dicas para você que precisa refinanciar, renegociar o empréstimo ou coisa parecida. Qual que é a minha dica aqui? Primeiro, não é simples assim de fazer, né? Não estou conseguindo pagar a dívida, vou chegar no banco e falar para ele diminuir o valor da dívida. Não é assim. Não é assim. Mas você pode refinanciar. Compensa? Não sei. Você precisa colocar na ponta do lápis para avaliar se compensa ou não. Para fazer esse refinanciamento. Que basicamente é você vender para o banco a sua dívida, ele vai reparcelar, vai colocar juros, tua vida vai virar uma bola de neve. E eu não vou recomendar que você refinancie. Mas, se você considerar taxa de juros, pode ser que seja conveniente. Aí vai depender da sua análise. Tá? Refinanciamento. Acontece muito isso com quem toma emprestado de... Financiamento automotivo, né? Financiamento de carro. As pessoas refinanciam. Está pagando ali a parcela, não consegue continuar pagando a parcela. E aí vai lá e refinancia o veículo. Que na verdade é fazer um novo contrato de empréstimo com juros maior, com a dívida, tendo em vista que você já pagou vários juros da primeira vez do empréstimo, do financiamento, né? É basicamente isso. Então, qual que é a minha recomendação? Essa dica aqui vai valer a pena você ficar até aqui, ter ficado até aqui comigo nessa live ao vivo. Hoje, dia 16 de junho, agora 19h37 da noite. O que você pode fazer é tentar fazer portabilidade. Você aí que está com problemas de financiamento. Você que está com problema aí de financiamento automotivo, financiamento do imóvel, um empréstimo pessoal que você pegou. Você já experimentou, já tentou fazer consulta em outros bancos? Principalmente banco que você já tem relacionamento. Outros bancos, que hoje em dia, né, a gente sempre tem mais, tem conta em mais de um banco, né, gente? Hoje em dia está assim. Quem tem conta só em um banco é bastante consciente para o tempo de hoje, né? Você já tentou procurar outro banco e falar, olha, eu estou com uma dívida no banco tal e não estou conseguindo pagar porque o juros está alto, estou quase atrasando as parcelas, ou está atrasado. Você não quer fazer a portabilidade e comprar esse crédito? E eu pago para você através da portabilidade? É uma saída. A portabilidade é uma saída. Então, para você que está desesperado, você aí que está desesperada com débitos bancários, empréstimo, financiamento, faz isso. Consulta outro banco e tenta fazer a portabilidade. Eu tenho recomendado isso para os meus clientes que estão endividados e tem dado certo. Muitos deles têm conseguido esticar a dívida, pagar juros menor e começar um novo parcelamento e uma nova vida financeira. Então, a portabilidade é uma saída. Então, para quem me perguntou lá no Instagram, deixa eu ver o nome da pessoa que me perguntou no Instagram, que eu até esqueci, deixa eu acessar o meu Instagram aqui. Se você não segue no Instagram, ADV, o Will Carvalho, Alexandre. Alexandre, resposta para você, Alexandre. Acabei de ver no Instagram aqui. Se você está com dificuldade de pagar o seu financiamento aí no teu banco, tenta fazer a portabilidade. Aí você faz o seguinte, quanto que fica para refinanciar esse crédito no banco que você está devendo? Ah, é tanto de juros e assim, assim, assado. Vai em outros bancos e tenta vender, fazer a portabilidade para outros bancos e ver taxa de juros. Quem sabe você não acha uma taxa mais conveniente para você e refinancia o seu empréstimo, o teu financiamento. Pode ser uma saída. Então fica aqui essa dica, gente. Dica valiosíssima para quem está precisando dar uma desafogada. Sem contar, Alexandre, que você pode considerar também aí, fazer, entrar na lei do superendividamento. Tem bastante vídeo aqui no meu canal em que eu explico como é que funciona, gente. Se você tem muito mais dívida do que renda, se você está em apuros, está muito apertado financeiramente, considere usar a lei do superendividamento. Uma lei que é através da qual você pode reunir todas as suas dívidas, se estiver superendividado ou superendividada, dívidas de consumo, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, consignado, reunir todas essas dívidas, fazer um planejamento de pagamento, um plano de pagamento, ir até a justiça e o juiz vai suspender todas as dívidas no decorrer do processo para você tentar reparcelar, renegociar, e você pode conseguir reparcelar essas dívidas em até cinco anos. Então é de se considerar. Se for o seu caso, se você está com essa dificuldade aí, Alexandre, considera isso, tá? Você ingressar com um procedimento da lei do superendividamento. Consulta um advogado, uma advogada da sua confiança e tente entrar na lei do superendividamento. Uma lei que está aí e a gente precisa usar, gente. Precisamos usar, tem funcionado. Eu tenho aplicado em favor dos meus clientes, tem funcionado. Tá bom? Então a lei do superendividamento pode ser também uma saída. Eu quero te convidar a comentar pelo valeu demais. É isso mesmo. Deixe a sua dúvida, o seu comentário, a sua pergunta, que eu quero te responder com prioridade. Valeu demais. Esse coraçãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, é só descer a tela aí que você vai ver. Você toca nele, faz uma contribuição com o canal de dois, cinco, dez reais, como você puder e quiser. O YouTube vai destacar o seu comentário, vai me mandar notificação específica e eu vou te responder com prioridade porque você está contribuindo com o canal. Gente, não consigo responder. Todo mundo que comenta aqui no canal, infelizmente, não vivo do canal. Sou advogado, não sou youtuber. E quando você comenta pelo valeu demais, eu recebo essa notificação e te priorizo e com certeza te dou a devida atenção, já te agradecendo, agradecendo a você que comenta pelo valeu demais. E é todo mundo que apoia o meu canal. Muito obrigado. Seguimos firmes juntos, descomplicando e facilitando a compreensão dos direitos. Ah, e você também pode se tornar membro aqui do canal. Pois é, membros aqui do canal têm benefícios. Considere ser membro aqui do canal que você tem benefícios. Olha, a depender do que você contrata como membro, do que você escolhe para ser membro aqui do canal, a depender do que você escolhe, a depender da categoria que você escolhe para ser membro do canal, você pode ter contato comigo através do WhatsApp, por exemplo. Pode dar para você uma assessoria na sua dúvida específica. Então, considere ser membro do canal também. Assim, você também apoia o canal, incentiva o canal, incentiva a gravar mais vídeos aqui para vocês e ajudar tantas pessoas como eu tenho ajudado aqui também, tá bom?